Pelo menos mais duas mortes foram registradas no interior de Minas Gerais pelo novo coronavírus entre este domingo e esta segunda-feira. Um dos óbitos foi em São Tomás de Aquino, no sul de Minas. E o outro ocorreu em Juiz de Fora, na Zona da Mata, cidade que já tinha uma morte pela doença. A Secretaria de Estado da Saúde investiga 60 mil e 66 casos de infecção pelo novo coronavírus. Minas Gerais já tem confirmados 815 casos da doença. 64 mortes estão sendo investigadas. Os óbitos por Covid-19 já somam 23. E a Zona da Mata vai receber 15 novos leitos de UTI adulto, que serão reservados para pacientes graves da pandemia. Serão 10 leitos no Hospital Santa Isabel de UBÁ e 5 na Fundação Cristiano Varela de Muriaé. As estruturas atenderão demandas de 31 municípios, que fazem parte da micro-região. A Prefeitura de Belo Horizonte iniciou hoje o processo de compra de 1,5 milhão de máscaras que serão distribuídas para moradores de vilas e favelas da capital. A medida é mais um reforço no combate à pandemia. Mas o Comitê Municipal reforça. O uso de máscaras não substitui e nem deve relaxar os cuidados com a higiene das mãos e principalmente o isolamento social. A Arquidiocese de Belo Horizonte lançou uma campanha para arrecadar donativos para ajudar a população carente. No site que aparece aqui na tela, há uma lista com pontos de arrecadação em diferentes bairros da capital e também na região metropolitana. Cestas básicas, materiais de higiene pessoal e máscaras de proteção serão distribuídas também em vilas e favelas e para doentes e pessoas que vivem nas ruas e estão mais vulneráveis ao coronavírus. No site da Arquidiocese estão também os contatos para quem puder ajudar no voluntariado. E por causa da pandemia, foi cancelada a tradicional festa em homenagem a Tiradentes e a Inconfidência Mineira. A cerimônia faz parte do calendário oficial do governo todos os anos no dia 21 de abril e acontece em Ouro Preto. A decisão do governador Romeu Zema é de que nesse momento é necessário priorizar a saúde da população. Uma rede de clínicas de Belo Horizonte está oferecendo testes para o diagnóstico da Covid-19 no sistema Drive-Thru. A coleta dura cerca de 5 minutos e é feita com o uso de 6 cotonetes que retiram saliva e secreção nasal. Para fazer o teste, o paciente precisa de encaminhamento médico e também de agendar o exame no site da clínica. O valor do exame é R$ 350. O resultado sai em 4 dias úteis. Os exames estão sendo feitos no Minas Shopping, na região nordeste de BH. A primeira parcela dos salários dos servidores do Estado será paga na próxima quarta-feira. Quem ganha até R$ 2.000 vai receber o valor integral e quem ganha mais vai receber a primeira parcela no valor de R$ 2.000. O governador ainda não divulgou quando vai pagar o restante dos salários. Minas Gerais vai receber R$ 84 milhões para a compra de ventiladores pulmonares, equipamento fundamental no tratamento de pacientes internados por causa da Covid-19. O recurso foi liberado pela Justiça Federal em ação da Advocacia-Geral do Estado, determinada pelo governador Romeu Zema. O valor é parte da quantia que foi depositada pela Samarco como garantia pelos prejuízos provocados em 2015 pelo rompimento da barragem de fundão da mineradora em Mariana. O pedido atendido pela Justiça Federal beneficia ainda o Espírito Santo, Estado também prejudicado pelo rompimento da barragem. O governo de lá vai receber R$ 36 milhões. E quem tiver dúvidas sobre o auxílio emergencial pago pelo governo federal tem mais uma ferramenta de ajuda. O projeto Direito Vivo da Faculdade de Direito da UFMG lançou um site com informações sobre os critérios necessários para acesso ao benefício. Além disso, está disponível no portal uma relação de respostas a perguntas frequentes sobre o assunto. Anote o endereço que aparece na tela. Se cuide, lave sempre as mãos e se puder, fique em casa.